Compromisso com o povo de Salgueiro, uma das três propostas que nós iremos apresentar Imaginando que o governador vai resolver isso até antes Mas se não resolver, nós vamos levar para o presidente Lula A trânsito nordestina para tirar ela do papel e a gente fazer ela avançar aqui A ex-prefeita de Salgueiro, Creuza Pereira A pré-candidata ao parlamento pernambucano, Eliane Alves E o pré-candidato à Câmara dos Deputados, Pedro Campos Também marcaram presença no evento Reportagem Mariana Leite Rede Pernambuco de Rádios, comentário político Meus amigos e minhas amigas ouvintes da Rede Pernambuco de Rádios Que nos escuta nesta quarta-feira Meu querido Fábio, que está aqui nos estúdios da Rádio Nova FM Inclusive amanhã vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Nova FM de Gravatar A pré-candidata a Raquel Lira do PSDB Os bastidores da política pernambucana Meus amigos, estão cada vez mais quentes E como eu gosto, irmão Francisco Xavier Atrativos O comentário do momento Meu querido Alain Carneiro É que a candidatura de Danilo Cabral ao governo do estado de Pernambuco É uma prioridade total A eleição de Danilo Cabral está acima de qualquer objetivo desse partido Do Partido Socialista Brasileiro Pois as forças, minha querida missionária Michelle Collins Vereadora do Recife, pré-candidata a deputada federal Pois as forças, estratégias, articulações, Neto E fichas, meu querido Joedes Pereira Estão sendo todas direcionadas para renovar o mandato do PSB Nesse estado de Pernambuco O que fazer, Claudio Gino Com que a Frente Popular continue administrando Pernambuco Por mais quatro anos, Aristil Plácido É bem verdade que lá atrás Quando eu conversava com os figurões do PSB de Pernambuco O Partido Socialista Brasileiro No estado de Pernambuco Trabalhou para aumentar a sua bancada Na Assembleia Legislativa de Pernambuco Na Alep Seu objetivo era eleger até 20 deputados estaduais Eles queriam aumentar os deputados estaduais Externou também o desejo de manter Os atuais deputados federais E ampliar as cadeiras na Câmara Federal Lá em Brasília Mas diante deste novo cenário Diante deste novo quadro Diante desta nova realidade Meu querido prefeito Paulo Roberto Aqui da cidade de Vitória de Santo Antão Diante de tudo que se apresenta Com cinco candidatos competitivos Ao governo de Pernambuco E uma oposição forte Porque nunca se existe uma oposição tão forte Como está se existindo neste pleito de 22 Atuando em várias frentes A estratégia socialista mudou O PSB ligou agora o sinal de alerta E agora está jogando com todas as suas forças Jogando todas as suas fichas Para eleger Danilo Cabral Governador desse estado de Pernambuco O que está em jogo não é apenas uma eleição estadual Nem muito menos meus amigos O desejo do governador Paulo Câmara Em fazer o seu sucessor O que está em questão São 16 anos De gestão deste partido Que comanda Pernambuco Desde 2007 Desde 2007 Uma das maiores hegemonias partidárias Em Pernambuco Envolve meu querido amigo Silvinho Que nos ouve aqui através da Rádio Farol de Catende Uma filosofia de trabalho Que foi implantada Pela uma série De legendas E que são lideradas hoje Pelo PSB Pelo Partido Socialista Brasileiro Um projeto Meu querido vice-prefeito Da cidade de Santa Cruz Do Capo Baribelinho Aragão Um projeto político Administrativo Que começou em 2007 Ainda Pelo então governador Eduardo Campos Serginho Colles E se o PSB Não tratar com Seriedade Este pleito eleitoral A sua supremacia Pode escapar pelos dedos E ser Desfeita O que os amantes Da política Podem observar É que a disputa Pela cadeira principal Do Palácio do Campo das Princesas Está Fevendo Os postulantes Estão com os seus planos E estratégias prontas Prontas E não tem medido esforços Para conquistar Mais adeptos E consequentemente Alcançar os seus objetivos Diante Do panorama Diante Do Que se apresenta Resta a frente popular Desse estado De Pernambuco Meu querido Juninho Filho do Deputado Federal Pastor Eurico O que resta A frente popular É lutar Para colocar mais quatro anos Nesta História Que é marcada Por desafios Por dificuldades Por contratempos Por superações E vitórias Nos quatro cantos Desse estado De Pernambuco Você tem aí Um grande quadro Que é Anderson Ferreira Ex-prefeito Aqui da cidade de Jeboatão Dos Guararapes Que tem um partido forte Que tem um presidente Da república Que não está medindo esforço Que não está para brinquedo Conseguiu aprovar E diz que a gasolina O combustível Vai diminuir um real No litro Vai ser uma boa Um bom desconto Não vai gerar Vai ser um bom desconto Isso aí pode melhorar Bolsonaro Melhorando Bolsonaro Puxa Anderson Você tem Miguel Coelho Que disse aqui Que tem trinta e quatro prefeitos Tem quarenta e tantas oposição Vai botar A Alessandra Vieira Como sua vice É um grande quadro Você tem Raquel Lira Ex-prefeito aqui de Caruaru Que amanhã estará aqui conosco Também nos estúdios Que é um grande quadro Presidente do PSDB Bruno Araújo Diz que é prioridade máxima Também do PSDB O projeto dela Parece que é onde os tucanos Tem chance É aqui no Rio Grande do Sul Eu digo porque Ela pontua bem né Não sei se segura a candidatura Ela disse a mim que segura Segura A candidatura Mas eu não sei né Porque eu já vi tanta gente Dizer a mim uma coisa E depois fazer outra A política Ela tem esses Esse teitei Você tem também aí O Danilo Cabral Amarília Raiz Que é um fenômeno Ontem recebeu o apoio De um quadro histórico Do PSDB Aqui em Paranatama Em virtude Do teitei político lá local Ou seja Está bem servido A oposição Neste pleito De vinte e dois Vamos ver Meu querido Amigo Ouvinte Paulinho Bossa Que está nos ouvindo Na cidade de Itacoaritinga Através da Rádio Farol FM O que vai acontecer O que vai Se dar Diante desse cenário A realidade é que O cenário político Estadual está colocando Danilo Cabral Como prioridade máxima Do PSDB Pois aqui é o ninho Socialista Os socialistas Tem Pernambuco Como seu ninho Estão trabalhando Fortemente Neste sentido De botar Danilo No segundo turno E eleger o governador Desse estado De todos os pernambucanos E pernambucanas Albert e Xavier Uma voz a serviço Do povo Defendendo a cidade Com seriedade Combatendo a desigualdade Social Segurança e cidadania E se preocupa Com a educação Albert e Xavier Tem compromisso Com seu bem-estar Albert e Xavier Um meio do vovão É o seu amigo De todas as horas Jornalismo bom E parcialidade Uma voz a serviço Do povo Albert e Xavier É a verdade Cidade em Foco Cidade em Foco Pernambuco em primeiro lugar Olha Eu conversei com o governador Paulo Câmara Sobre essa questão Do ICMS Ele está aqui No Agreste Meridional Nesse momento Está no sertão Do São Francisco Ele falou sobre essa questão Sobre esses investimentos Do plano retomada Que está pelo interior Do estado de Pernambuco Ele Que está com Danilo Danilo que é o seu Precandidato Ao governo do estado De Pernambuco Antes de conversarmos Com Anderson E com Gilson Que já está se deslocando Aqui pra rádio Vamos ouvir o governador Paulo Câmara Que fala sobre essa agenda Que teve aqui no Agreste Meridional E amanhã Amanhã não Sexta-feira volta ao Agreste Central De Pernambuco Ele tem Sairé Tem Cambocinho de São Félix Tem Bonito E tem Barra de Guabiraba Fazendo aqui esses municípios Rede Pernambuco De Rádios Entrevista Governador Paulo Câmara Retomar aí a agenda Retomada no Agreste Meridional É bom estar aqui de volta Ao Agreste Temos oportunidade Logo cedo Estar em Paranatama Agora em Aten Ainda temos agenda Em Taíba E Aguas Belas E é o plano retomada É as estradas Que estão sendo executadas É obras de água De saneamento Ações na área de saúde Na educação E temos certeza De que temos muito O que fazer ainda Para o Pernambuco E essas parcerias São importantes É geração de emprego É geração de renda E é um olhar Para o futuro Que a gente precisa adotar Nosso estado de infraestrutura Para garantir O desenvolvimento E a melhoria da qualidade De vida do povo Quanto dinheiro Está sendo investido Nesses municípios Que o senhor está visitando Nessa segunda? Veja, só ao longo Do que nós vamos visitar Na segunda-feira São mais de 250 milhões De investimentos Investimentos na área de estrada Estamos recuperando Toda a 270 Toda a PE 300 Estamos fazendo vários acessos Como aqui em Iati E o que nós inauguramos Em Paranatama Então tem conjuntos também De ações de água E na educação Então são mais de 250 milhões De reais Recursos já garantidos Que já estão em conta E já estão sendo utilizados Em favor do povo de Pernambuco Governador Em relação ao ICMS Você teve a semana passada Lá em Brasília Conversou com o presidente Do Senado Como é que está essa proposta Lá no Senado Federal? Veja O Senado tem essa proposta De Já veio da Câmara De diminuir a líquida do ICMS No entanto Vai haver uma perda Muito grande Para os estados A forma que está sendo feita É uma forma Sem discussão É uma forma Sem olhar O que vai penalizar Estados e municípios No momento De tanta dificuldade Que nós estamos passando Então nós esperamos Que haja por parte Dos senadores Nós tivemos lá Na última semana Um compromisso Primeiro Com as compensações Dessas perdas Isso é muito importante Porque ações Que estão em andamento Podem ser penalizadas E outras podem não acontecer Em virtude da diminuição Do ICMS Que é o grande responsável Pela arrecadação Dos estados E ajuda muito Os municípios Então Queremos E falamos Fizemos um apelo Ao Senado Para que olhe A questão da transição Que não faça nada Do dia para a noite Porque Isso vai prejudicar Muito os estados e municípios E precisa vir com compensação Isso é fundamental Para que a gente possa Atravessar o ano 2022 Muito obrigado pela entrevista Ouvimos aí o governador Paulo Câmara Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Uma rede estadual Com força local Olha Cumprimentar aqui A Juliana Está nos ouvindo Aqui na capital Pernambucana Recife Um abraço Também a FIA Está em vertente do Ler Está nos ouvindo Um abraço FIA A sua família Muito obrigado Sua filhinha já se recuperou Ao Bilu Tetel Também está nos ouvindo Um abraço Bilu Tetel Sempre sintonizado conosco Através da Rádio Vale do Caparibe Esse aqui é bolsonarista Está sintonizado conosco Dão da Lavanderia também Lido da oposição Na cidade de Vertente do Ler Está sintonizado conosco Juninho Lima Também assessor De Carlinhos da Coab Um abraço O Nivaldo Silva Está na cidade de Casinhas Um abraço Teve informação que as máquinas Já chegou aí para fazer o asfalto Um abraço Ao Dedé Silva Está mandando um abraço Para todos os nossos ouvintes Está lá nos ouvindo em Casinha Fã número um do nosso programa Agradeço a todos aí Deste município Que sintoniza a rede Pernambuco de rádios Vamos ao bloco e voltamos daqui a pouquinho Com todos vocês A Compesa isentou por 90 dias A tarifa de água De mais de 80 mil famílias pernambucanas Atingidas pelas chuvas Além disso Trabalhou dia e noite Para restabelecer Mais de 120 sistemas de abastecimento Que precisaram ser interrompidos Por falta de energia e inundações De forma segura e mais ágil possível A Compesa está normalizando O fornecimento de água E controlando o nível das barragens E o trabalho continua Compesa Junto com você Você nem lembra Mas a educação de Pernambuco Já foi uma das piores do Brasil Mas isso mudou Somos o primeiro estado A garantir vaga Nas escolas em tempo integral Para todo o ensino médio E os professores ganharam O maior reajuste Da história de Pernambuco Nossa educação mudou tanto Que hoje Somos referência para o Brasil E com o plano retomada Vamos ainda mais longe Mudança de verdade É o governo que faz Governo de Pernambuco Dinamismo e exclusividade Direto dos bastidores do poder Com entrevistas e informação De primeira mão Você encontra no blog do Albert Xavier Acesse blog do Albert Xavier E fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município Do estado e do Brasil Jornalismo sério Imparcial e com credibilidade É no blog do Albert Xavier Quando passar o mês junino A feira do Diz de Toritama Terá novidades Aos domingos O horário normal será mantido Das oito às dezesseis horas E a grande novidade Será a feira da madrugada Agendada para acontecer nas segundas-feiras Das duas da madrugada Até as quatorze horas Prepare-se a feira acontecendo na segunda A partir de três de julho Feira do Diz da Madrugada Preço baixo e bons negócios João Alfredo João Alfredo vive verdadeiramente um novo tempo E o trabalho não para Campos do Borba está totalmente calçado A construção da nova escola de Pausanto está a todo vapor E no primeiro de maio O município recebeu mais máquinas, veículos e equipamentos E houve uma grande festa para o trabalhador Prefeitura de João Alfredo Um novo tempo O vereador Geraldo Lira Fez veemente apelo à Prefeitura Municipal E à Secretaria de Saúde No sentido de contratar o mais rápido possível Um médico endocrinologista Como também promover Um monitoramento com relatórios, endereços e nomes Juntamente com as agentes de saúde Para saber quantas pessoas possuem diabetes E quantas estão sendo beneficiadas Com os medicamentos urbados pela Secretaria de Saúde do município Vereador Geraldo Lira Surubrinha empreendendo o lugar Santa Cruz do Capibaribe Fazendo arraiar mais bonito que existe Tá na moda, tá no São João Em Santa Cruz do Capibaribe A chama acende a fogueira Esquita o teu coração Quadrilha é brincadeira É festa, é tradição De dezessete a vinte e oito de junho A gente se vê Em Santa Cruz do Capibaribe São João da Moda dois mil e vinte e dois Patrocínio Bet Nacional Chivas Regal Asa Branca Altas Horas Outlet E Novo Atacarejo Apoio Fundarp Governo de Pernambuco Realização Rep e Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe Mob meia meia É um aplicativo tipo Uber Baixe o seu aplicativo para passageiro E aproveite o melhor da mobilidade pelo menor preço Conforto E segurança E vai lhe buscar onde você estiver Na sua casa, no seu trabalho Onde você estiver o Mob meia meia vai lá Em Santa Cruz do Capibaribe já está funcionando Mob meia meia Se você vai à igreja chame o Mob Se você vai trabalhar chame o Mob Se você vai ao supermercado chame o Mob Para o médico Para qualquer lugar Moda Center Chame Mob meia meia Que já está funcionando aqui em Santa Cruz do Capibaribe Você está ouvindo o programa Cidade em Foco Na Rede Pernambuco de Rádios Rede Pernambuco de Rádios E os destaques Do blog do Alberes Xavier Uma excelente quarta-feira Para você Alberes e os ouvintes Aqui no programa Cidade em Foco Da Rede Pernambuco de Rádios Vamos agora trazendo mais uma vez Os destaques do blog do Alberes Xavier As notícias principais que vocês encontram hoje No blog do Alberes Xavier ponto com Iniciando onde no Recife Chaparral acompanha lançamento do plano do governo de Miguel Na coluna desta quarta-feira cenário político estadual Coloca Danilo Cabral como prioridade máxima do PSB nacional Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe assina TAC Visando segurança e organização do São João da Moda dois mil e vinte e dois Para ações de desenvolvimento urbano Governo destina mais de sete vírgula cinco milhões de reais ao sertão central Essas e outras notícias vocês encontram hoje no blog do Alberes Xavier ponto com A todos, uma boa quarta-feira, um forte abraço e até amanhã Programa Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Olha, o Bilo Teté tá dizendo que não é bolsonarista, nem é petista Mas tá pedindo que dá a gota e Danilo Cabral não vem pra cá E tá pedindo que ele venha pela cento e quatro Não é que venha pela cento e quatro A cento e quatro vai sair, vice Bilo Então eu falei com o Zé Carlos da Piru Eu falei ainda hoje pela manhã Ele disse a mim que o dinheiro já tá no orçamento Eu vou pegar os documentos O Zé Carlos da Piru assessora a bancada de Pernambuco lá no Congresso Ele tem quarenta anos de Congresso Inclusive ele é aqui de Limoeiro E ele me garantiu que tá no orçamento Eu acho que nos próximos dias nós vamos ter novidades sobre isso Abraçar o vereador Derivaldo Da capital do Dins, Toritama Tá nos ouvindo aqui através da Rádio Toritama FM Que é a nossa coligada Um abraço, muito obrigado Aí pela sua audiência Geo Caldas também, o ministro da água e do gás Tá nos acompanhando E daqui a pouquinho vai se encontrar com o Anderson também Abraçar o Saulo Barbosa Aqui também da cidade de Vertento do Lero Eu estive aí no tambor em Vertento do Lero Abraçar a todos aí, o Saulo A todos aí que estão nos ouvindo Na nossa querida cidade do tambor Não é do tambor não, Vertento do Lero e a comunidade do tambor Ouvindo aí a rede Pernambuco de rádios O Jairo Lima também Um abraço, querido Muito obrigado pela sua audiência Ele tá nos ouvindo no Recife Através da Rádio Mais Vida FM A noventa e sete ponto um Todos os dias nos escuta A Zenaide também Que assessora aí A auxiliadora, vice-prefeita aqui de Santa Maria do Cambucá Um abraço Muito obrigado aí pela sua audiência O Ronaldo César está aqui Acompanhando o Anderson Com o Joãozinho Tenório Com o Gilson Machado Vereador da cidade de Itacoaritinga Que hoje recepciona esses Integrantes do projeto Se bora mudar Pernambuco Ronaldo é um prazer tê-lo aqui na rede Pernambuco de rádios Alberto, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui Acompanhando o Anderson Gilson Joãozinho Tenório Agradecer a você aqui a receptividade Agradecer ao carinho da audiência Dos seus ouvintes Que são muito todo o estado Dizer que é uma alegria Estar aqui pela segunda vez Falando aos ouvintes da rede Pernambuco de rádios E a gente tá aqui mesmo pra ouvir Anderson Pra ouvir Gilson Pra gente fazer as mudanças que nosso estado precisa Ok, vamos agora conversar com o Anderson Anderson Ferreira Que é pré-candidato ao governo do estado Do estado de Pernambuco Rede Pernambuco de rádios Entrevista Eu converso agora com o Anderson Ferreira Prefeito por duas vezes da cidade aqui de Jaboatão dos Guararapes Na região metropolitana do Recife Deputado federal É também por duas vezes Anderson é um prazer tê-lo pela primeira vez aqui na rede Pernambuco de rádios Estamos agora para vinte e cinco emissoras Colegadas aqui dos sertões da Mata Sul Da Mata Norte De todos os agrestes e também na capital e metropolitana Através da noventa e sete ponto um A Rádio Mais Vida FM Do nosso querido pastor Cleiton Collins E da missionária Michele Collins Que também estão nos ouvindo Muito obrigado por ter vindo aqui até os estúdios Eu que agradeço ao Beres pela oportunidade De estar aqui na Rádio Vale De estar no seu programa na Cidade em Foca A Rádio Vale eu já tive há um tempo atrás Estou voltando Mas o seu programa é a primeira vez Você teve quando estava ainda coligado com o Rafael Não foi? É, coligado não A gente estava andando Estava andando Estava junto Andando junto Não, não separamos A gente continua junto Num formato da oposição em Pernambuco Você espera ter o apoio dela? Olha, com certeza E com todos os outros No primeiro ou no segundo turno Em todos os pré-candidatos O governo de Pernambuco A gente está também esperando Até porque a pré-campanha Ainda tem mais quarenta e cinco dias pela frente Eu acho que tem muita construção a ser feita E com certeza A política é a arte do diálogo, né? Eu acho que é importante que haja sim Quadros competitivos Para que o processo democrático Seja um processo amplo em Pernambuco Isso é algo que não acontece há muitos e muito tempo, né? É, desses últimos cinco pleitos Eu nunca vi a oposição estar tão bem servidas De bons candidatos Como agora em vinte e dois Eu acho que faz mais de vinte anos Que a gente não vê uma campanha eleitoral em Pernambuco Por exemplo, as últimas duas Era Paulo Câmara e Armando Monteiro Não tinha mais candidato Agora tem quatro na oposição, né? Isso, e se a gente buscar um pouquinho para trás também Teram poucos candidatos Eu acho que só houve na primeira eleição ali de Eduardo Quando houve umas quatro candidaturas Né? Que eram Eduardo, Humberto, Mendonça Foi três Não teve cinco Mas esses cinco permanecem antes? Ou você acha que alguém vai desistir? Olha, eu tenho uma convicção Isso está muito bem resolvido Da minha eleição É uma eleição Posta pelo sentimento do povo Posta também pelo presidente Bolsonaro Que fez essa convocação conosco Então é irreversível É irreversível Irrevogável Não, eu estava apenas me colocando à disposição Como sempre fiz isso A partir do momento que a população Por onde andava Pelo estado de Pernambuco Seja interior, seja no Agreste Seja no Sertão As pessoas elogiavam Os bons índices De Jaboatão Diante de um cenário tão adverso A gente enfrentou aí pandemia Enfrentamos a maior recessão E conseguimos apresentar resultados Então quando a gente chegava Em determinadas cidades As pessoas sempre diziam Ah, eu queria que você fosse o nosso governador Sempre tem aquele sentimento Por conta dos avanços E dos resultados que a gente teve Num governo de entrega Em Jaboatão Então eu sempre era franco Muito claro Eu sempre Eu sou um político diferente Eu tenho muita clareza no que falo E eu sempre dizia Que não tinha dificuldade De me colocar à disposição de Pernambuco Mas não pleiteava A um determinado Cargo específico E foi assim Que com vários atores Da oposição Que conseguimos Percorrer Pernambuco Levando esse debate amplo Mostrando que era importante Sim, oxigenar o processo eleitoral Em Pernambuco Alternância de poder É algo salutar E isso é o que eu quero fazer É um debate Que vai com certeza Trazer um novo foco Um novo modelo Para Pernambuco São diretrizes De políticas públicas Que precisam ser debatidas Eu vejo muitos pré-candidatos Ao governo Querer sempre debater Campanhas nacionais E muitas vezes esquece Que o projeto político O processo que nós estamos enfrentando É do governo de Pernambuco Então quem não Quem não debate Pernambuco Quem não tem discurso Quem não tem entrega Quem é que não está debatendo Pernambuco? O PSB O governo que está aí Tem vergonha até de dizer Que é apoiado pelo atual governador de Pernambuco O pré-candidato Danilo Cabral Se auto-intitula Como candidato de Lula E esquece que ele é pré-candidato Do governador de Paulo Câmara Isso tem que ser dito para a população Há um ano atrás O PSB Numa campanha no Recife Chamava Lula de ladrão Dizia que era um disserviço A volta de um partido como o PT Ele se Como deputado Ele mesmo Votou pelo impeachment da presidente Dilma Então E chega agora dizendo que é o candidato de De Lula Você é o candidato de Paulo Câmara Seu candidato de Dilma Aquela que você Impeitimou Foi lá para o Congresso Tenha coragem Danilo De esclarecer para a população Eu vou dizer uma coisa Alveres Eu sou Muito determinado Focado E sou muito verdadeiro E eu vou exigir sim Como pré-candidato Que exista clareza Em cada um pré-candidato De posicionamento Em temas Que agrade Desagrade Eu não estou aqui Para dizer Não Eu só vou abordar tema Pautado em pesquisa Em marqueteiro Que diga Não fale isso Não ande com determinada pessoa Não diga o seu apoio Que você tem O presidente Bolsonaro Porque você pode perder voto Não 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 Eu estou no PL Sou pré-candidato Ao governo de Pernambuco Pelo PL Tenho Um presidente da república O qual eu apoio em Pernambuco Que é do PL Do meu partido E sou o único candidato Que estou nesse palanque Eu tenho clareza Agora eu vejo vários pré-candidatos aí Não definirem Ou omitirem Os seus posicionamentos E a gente vai ter um debate amplo Um debate que a população Vai querer olhar nos olhos Escutar a verdade Dizer O que vamos fazer Porque tem muito candidato também Fazendo muita promessa Eu não sou o candidato de promessa Quem é que está fazendo promessa? Estou me apresentando Anderson Ferreira está se apresentando Para Pernambuco Como candidato que faz proposta Quem é que está fazendo promessa? Olha, vários pré-candidatos A gente Sinto três Não, eu Só basta você acompanhar O que hoje acontece na política Eu vejo o debate sendo feito De promessas De hospitais Promessas De obras estruturais Que não tem viabilidade Viabilidade técnica E muito menos Você não pode expor Uma proposta de campanha Se você não tem a viabilidade técnica Para executá-la Nós sim Fizemos Estamos fazendo uma campanha Com seriedade Por que você fala isso? Porque o primeiro ato Da nossa pré-campanha Você sabe que tem pré-campanha Que pré-candidato Que está um ano na estrada Como pré-candidato Ao governo de Pernambuco Tem outro que está Oito meses Outra candidata Está oito meses Eu fui o único candidato Que estou há um mês e meio Praticamente Tanto com Eu como o meu pré-candidato Ao Senado Gilson Machado Que nós estamos aí Se apresentando Para Pernambuco Para o governo de Pernambuco Com o primeiro ato Da nossa campanha Foi chamar o nosso grupo de trabalho Que vai apresentar O nosso plano de governo E convocar a sociedade Para participar desse debate Isso foi o primeiro ato Primeiro me descompatibilizei Porque tinha gente Que estava fazendo campanha E tocando cidade Eu nunca vi isso Eu sou o tipo de pegar no serviço Então se eu estava à frente Da prefeitura de Jaboatão E por isso que eu fiz o governo Mas você continua mandando Lá na prefeitura, né? Não Quem manda na prefeitura É o povo Que elegeu Um prefeito Um vice-prefeito Que está dando continuidade Você não está dando orientação A mando lá Ah, sempre Sempre Isso é porque O time é o mesmo O time é o mesmo Mas você falou mandando Você não falou dando orientação Não, dando orientação Só que ele não manda Parece que ele não manda em Caruaru não Parece que você continua mandando Em Jaboatão E Miguel lá em Petrolin Eu soube que o negócio está meia azedo Quem está falando é você É o que eu ouvi Lá em Caruaru No bastidor Cumprimentar aqui Gilson Ex-ministro do turismo Pré-candidato ao Senado Também filiado ao PL Aqui de Anderson e de Bolsonaro Gilson, um prazer Tê-lo também aqui Muito prazer, Albeiro Muito prazer estar aqui com vocês Aqui no seu estúdio Maravilhoso, magnífico estúdio Mandar um abraço a Cleito Coller A Michele também Que são aqui da Região Metropolitana E dizer, Albeiro Eu fiquei muito emocionado Hoje de manhã E foi Gilson, foi o que aconteceu Foi de Deus Eu cheguei na confecção E a dona da confecção Chegou pra mim E disse Gilson, muito obrigado Pelo que você fez pela região Que talvez ninguém reconheça Eu vou usar o microfone aqui Eu vou usar o microfone aqui pra falar Não tem que me gavar Porque senão ninguém fala Né? No ano passado Em setembro do ano passado Estava pronto na mesa do ministro Paulo Guedes Uma portaria Que ia liberar a importação De produtos manufaturados De confecção manufaturada De países asiáticos Sem o imposto Sem o imposto De 35% Na mesma hora Um Produtor aqui Empresário daqui Ligou pra mim E disse Gilson Vai ser decretado O fim do polo De confecção Eu até pensei Pela proporção Do que ele falou Que era algum Que não era desse jeito Mas realmente era Alberes Estava na mesa do ministro A liberação De 35% De imposto De importação Desses países Então na mesma hora Eu liguei pro ministro Ele tava em São Paulo Eu cancelei uma agenda Que eu tava em Madrid Na ONU Organização Mundial do Turismo Fui me encontrar com ele E fiz ver a ele Que os 300 mil empregos Não poderiam ser Perdido Pernambuco Não poderia ter Esse prejuízo O Agreste O Nordeste Não poderia ter prejuízo O Brasil Não poderia ter Esse prejuízo Porque é o maior Polo de confecções Da América Latina E não dá pra concorrer Com quem não paga imposto Com a China Com países asiáticos Então eu consegui Sensibilizar Os 45 do segundo tempo O ministro Guedes Fui ao presidente Bolsonaro Na mesma hora Foi descartado Qualquer liberação Que ia decretar O fim do Polo de confecção Então hoje Quando eu cheguei lá Essa empresária Me reconheceu E eu vi a fábrica Lotada Com 70 funcionários E fazendo hora extra Pra poder dar demanda As entregas Porque graças a Deus A nossa economia Está recuperando Graças ao auxílio Brasil Graças a reestruturação econômica A volta da confiança Ao dinheiro do Brasil Voltar pra dentro do Brasil Porque o dinheiro do Brasil Antes ia pra Cuba Ia pra Venezuela O Bolsa Família Antigo Só pagava no máximo 190 Por quê? Porque o dinheiro da gente Tava lá fora Agora não O dinheiro voltou aqui Pra dentro Tá pagando 400 E eu vou lhe dar Só um exemplo Aqui em Santa Cruz do Capo Paribe A média que recebia O antigo Bolsa Família Era 149 reais por pessoa Hoje recebe 404 reais por pessoa Aqui em Santa Cruz do Capo Paribe Bolsa Família Aqui em Santa Cruz do Capo Paribe São 11.616 pessoas Que recebiam Bolsa Família 11.616 recebiam Hoje São 15.923 famílias Que recebem o auxílio Brasil Mais de 30% Do incremento da quantidade De famílias Aqui em Santa Cruz do Capo Paribe Na época do Bolsa Família Em 2018 Eram injetados por mês 1.700.000 Tu tem noção Quanto é injetado por mês Aqui hoje Pelo presidente Bolsonaro Dentro da economia da cidade É mais de 2 milhões Ou é menos de 2 milhões Poderia que seja Mais de 2 milhões É mais de 3 Ou é menos de 3 Mais de 3 É mais de 5 Ou é menos de 5 Mais de 5 Quanto é? De mais de 100 mil habitantes 6 milhões e 400 mil reais Por mês É injetado na economia Em Santa Cruz do Capo Paribe Diretamente pelo governo federal Do presidente Bolsonaro Mas isso é uma política de governo Ou é uma política de Bolsonaro? Isso é uma política de governo Então Isso é uma política de governo Mas no Brasil também chegava esse dinheiro Não Chegava não Isso é uma política do governo Do presidente Bolsonaro Depois que Bolsonaro entrou Entrou Porque antigamente o dinheiro do Brasil Ia pra Cuba Ou tu se esquecesse Que fizeram ver metrô e Cuba E por que os prefeitos Não dizem isso Que você está dizendo? Eu desafio qualquer prefeito aqui Pra ver Pra ver quem está mentindo Se é eu Ou se é eles que não disseram Ou mentiram Eles não mentiram Eles omitiram Agora a verdade está vindo à tona Eu chamo qualquer prefeito hoje Pra um debate aqui Se ele me provar Que o dinheiro que foi construído Porto de Mariel e Cuba Não foi o dinheiro Do trabalhador brasileiro Não foi o dinheiro Da senhora que está me ouvindo Eu renuncio agora A minha pregandatura Porque pra bravateira A gente só vai na aposta O governador Paulo Câmara Estava dizendo Que a vacina não era Do presidente Bolsonaro A senhora que vai pular O São João aí O senhor Que está feliz da vida Mesmo que o senhor Não goste de Bolsonaro O senhor tem Bolsonaro em sua vida Mas ele se posicionou Contra a vacina Não foi justo Não Ele não se posicionou Contra a vacina Ele se posicionou Contra a obrigatoriedade Da vacina A gente está no país Tomei três vezes E tomo de novo Mas tá Entendeu? Ele não tomou não Ele se esconde Não, ele não tomou Mas o problema é dele O problema é dele Ele teve no exterior Teve que comer no meio da rua Porque não estava a vacina Como é que ele é contra A vacina Se ele comprou Seiscentas milhões de doses De vacina Se ele mandou a vacina É isso que eu disse ao pessoal dele Ele comprou toda a vacina Comprou toda a vacina Diga-se de passagem Você se lembra aqui Você se lembra aqui No dia vinte e nove de junho De dois mil e vinte e um Vinte e nove de maio de dois mil e vinte e um Perdão O que aconteceu aqui Você se lembra? Você me entrevistou O presidente Bolsonaro Pediu pra eu vir a Pernambuco Com o ministro Queiroga Cancelamos uma agenda nossa Que estávamos fazendo em São Paulo E viemos aqui para Caruaru Santa Cruz de Caparibe Gravatá, Bezerro e Garanhão Na crise do oxigênio na época Uhum Na época teve uma coletiva de imprensa Lá em Caruaru A prefeita Raquel Lira na época Nos pediu quatrocentos e trinta e sete mil doses de vacina E mais cem respiradores Com três dias chegaram quantas doses de vacina aqui, Alberto? Você se lembra? Não Seiscentos e cinquenta mil doses Então ela vota em você para o Senado Se ela quiser votar eu agradeço Até agora ela não anunciou Quando você era presidente da Embrato Toda vez que eu chegava lá Ela estava lá com você Era o que que ela conversava? Verra bem Ela é assim mais você, não é? Verra bem Não é porque Raquel hoje não está no nosso palanque Eu vou falar mal dela aqui Pelo contrário Eu só tenho elogios a fazer, Raquel Eu não vou falar Eu sou o tipo de político diferente Você liberou muito dinheiro para ela? Para ela não Lá para ela eu digo gestão Caruaru Para Caruaru sim, Caruaru merece E eu queria ter liberado muito mais Ela fala em Bolsonaro? Eu nunca vi ela falar em Bolsonaro não E por que ela omita também? Eu não sei, mas não sei Cada um fala Quem tem boca fala o que quer Tem coragem de um debate com ela? Com qualquer pessoa Amanhã eu vou chamar ela para o debate Com qualquer pessoa eu tenho coragem de debate Agora eu fiz um negócio Eu fiz um negócio Presidente Bolsonaro Fez um negócio para Caruaru Que nenhum presidente fez Quantos anos forróizou? Não existe Você sabe quantos anos tem o forró já? Eu tenho 37 desde que eu me lembro Do dia O forró já tem mais de 80 anos Quem foi que decretou o forró? Patrimônio cultural e material do Brasil O que é que isso muda na vida do povo? Decreto não Na vida do artista de forró? Sim Acesso a política pública Acesso a dinheiro Acesso a recursos Acesso a projetos Pagos pelo governo federal Que não tinha antes E de agora tem Tu vai querer Tu aprende a tocar safona Ou triângulos Ou remontar um trio de forró Vai lembrar tu Faz um projeto Vai rodar o Japão A China Desenvolvendo a cultura Mostrando a nossa cultura Isso mudou Isso não podia antes Outros ritmos podiam E o forró não podia Por quê? Por que esse preconceito com o forró? O presidente Bolsonaro Falou lá Por que o PT não fez isso? Por que Lula Pernambucano não fez isso? Aí o pessoal diz Vocês estão na terra do Lula Olha pra mim E pra Andressa aqui Com a pena Primeiro ele diz assim Fica logo reclamando Porque eu Diz Andressa tá andando com a Bíblia Meu amigo Graças a Deus Ele tá andando com a Bíblia Porque ele é Ele é evangélico Sempre andou Entendeu? Infeliz a nação Cujo Deus ao Senhor E o poder da oração É muito forte Alberis O poder da oração Eles podem ter o dinheiro De construir A Macedônia Mas com o poder da oração Meu amigo Não tem quem segura a gente não Porque o negócio vem de Deus Aí olha pra mim E ainda diz assim Você tá na terra do Lula Coitado Esse daí Vai se lascar Bicho Eu sou muito mais pernambucano Do que Lula Tu sabe por quê? Porque eu moro em Pernambuco Há 54 anos Lula só morou 5 Tu sabe mais por quê? Lula toca sanfona Não toca não Eu toco É Vamos ao bloco Já voltamos aqui Com a participação Dos nossos correspondentes Na rede Pernambuco de Rádios Recebendo nesta quarta-feira Anderson Ferreira Pré-candidato ao governo E Gilson Machado Pré-candidato ao Senado Acompanhado também Do Joãozinho Tenório Ex-prefeito aqui da cidade De São Joaquim do Monte Que é pré-candidato A deputada estadual também E registrar aqui A presença de Jairo Gomes Que acaba de chegar Que veio prestigiar antes E Gilson aqui Na rede Pernambuco de Rádios Vamos ao bloco Dinamismo e exclusividade Direto dos bastidores do poder Com entrevistas e informação de primeira mão Você encontra no blog do Albert Xavier Acesse blog do Albert Xavier ponto com E fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do Estado e do Brasil Jornalismo sério, imparcial e com credibilidade É no blog do Albert Xavier A retomada não para A retomada não pode parar O governo investe em rodovias por todo a Grécia De Lagedo a Canhotinho De João Alfredo a Salgadinho De Limoeiro a Caruaru De São Vicente Ferre Achando o esquecido De Belo Jardim a Vila de Serra dos Ventos E na estrada de Fazenda Nova Pernambuco segue em frente com o plano retomada É esperança, mais trabalho, mais emprego É a mudança para essa vida melhorar Governo de Pernambuco Cidade em Foco A Movelaria Nossa Senhora das Graças tem sempre promoções especiais E durante este mês você encontra os melhores preços e prazos Tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças Por preços e prazos incríveis Para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita Passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente pra você Durante todo este mês Movelaria Nossa Senhora das Graças Avenida Cesário Aragão Duzentos e quarenta Trezentos e oitenta E quatrocentos e vinte e quatro Telefone Três sete três um Oitenta e um trinta e oito Chegou a hora De tirar a roupa junina guardada E matar a saudade do melhor São João Do Brasil De dezessete a vinte e seis de junho Petrolina vai ser palco de um festão Com as melhores atrações do país Zezé de Camargo e Luciano Elba Ramalho Leonardo Wesley Safadão Tãozinho e Choronó Gustavo Lima Simone e Simária E muito mais São João de Petrolina Tradição que orgulha Pernambuco Você está ouvindo o programa Cidade em Foco Na Rede Pernambuco de Rádios Estamos recebendo aqui na Rede Pernambuco de Rádios Anderson e Gilson Machado O Elielson que é o nosso correspondente aqui na Mata Norte Cumprimentar a todos da RCM Também da Rádio Nova Timbaú BFM E toda Mata Norte do Estado Meu querido Marinaldo Rosendo Prefeito de Timbaú B Escuta nosso programa todos os dias Um abraço O Elielson vai fazer uma pergunta aqui ao Anderson Que está aqui nos nossos estudos O Elielson O Anderson Ferreira Pré-candidato ao governo Lhe escuta Fica à vontade querido Vamos lá ouvir o Elielson Cumprimentar você ao Bérez Ao pré-candidato Anderson Ferreira Na segunda-feira O presidente Bolsonaro Na entrevista à CBN Disse que o senador Fernando Bezerra Coelho Teve tudo em seu governo E de fato não defende o seu nome aqui em Pernambuco hoje Como é que o pré-candidato comenta este assunto? É Olha foi a palavra do presidente O presidente ele Ele teve como líder do seu governo no Senado O senador Fernando Bezerra Teve obras assim Na cidade o qual o seu filho Esteve como prefeito Petrolina Foi mais de quatrocentos milhões de recursos do governo federal Mas eu não quero entrar nessa Nessa polêmica aí Que é algo que É preservar a amizade esperando o apoio do segundo Eu acho assim E cada qual expressa o que sente E o presidente expressou o que sente Você concorda com o presidente? Eu acho que a palavra que descreve tudo isso é gratidão Eu sou grato ao presidente Bolsonaro O senador é ingrato com o seu filho? Não Eu estou falando que a gratidão é uma palavra Que descreve o sentimento que eu tenho ao meu presidente Porque eu tive momentos difíceis À frente da prefeitura de Jaboatão Foram cinco anos que eu estive como prefeito E os dois primeiros anos O presidente não era presidente da república Estava ainda como deputado federal ali Nós tivemos uma história Você lembra muito bem Eu fui eleito deputado federal em 2010 E conheci Bolsonaro ali Tivemos em comissões juntos Ele defendeu o projeto da minha autoria Que era o estatuto da família Então quando eu assumi a prefeitura de Jaboatão Ele ainda não estava como presidente Ao chegar como presidente Conseguiu também nos ajudar em muito Ajudar a nossa cidade muito Com recursos E eu tive a felicidade de ter uma gestão Que apresentou resultados Mesmo diante de tantos cenários adversos Históricos naquela cidade Aquela cidade sempre foi administrada Por pessoas que não tiveram E não deram uma contribuição Importante para o município A segunda maior cidade do estado de Pernambuco A segunda maior arrecadação Onde teve intervenção Mais administrações Indicadores que envergonhavam Os jabotonenses E a partir do momento que assumimos aquela gestão Viramos a chave Fizemos uma gestão histórica Algo que tirou Jaboatão Daquela rota de desgoverno E de falta de credibilidade Para se tornar Uma referência Para Pernambuco e para o Brasil Uma gestão O qual aumentou o número de creches De quatro para vinte e três Uma gestão que teve obras emblemáticas Sendo entregues Como parques Que não existiam parques Entregamos dois E teve um que é de oitenta e sete mil metros quadrados Maior do que o Parque da Jaqueira Nós entregamos e requalificamos escolas Nós tivemos aí Reconhecimento Como prêmio da ONU Por excelência em gestão pública Na área de coleta seletiva E na área de educação Mantivemos os indicadores Do IDEP Do IDEP Em alta O maior do Da região metropolitana Nós conseguimos fazer uma gestão O qual a população mudou completamente Né? A qualidade de vida Para melhor Agora se você me perguntar Você resolveu todos os problemas de Jaboatão? Não Mas nós sim Conseguimos Tirar Jaboatão Dos mais Dos indicadores Que atrasaram por décadas a cidade Colocamos ela na rota de crescimento E fizemos algo Que entrou pra história A maior PPP de iluminação pública A única PPP no Brasil Que estamos concluindo Na área de saúde Que é uma parceria do Banco Mundial Com o BNDES Um investimento de setecentos e sessenta milhões Quer dizer Lá em Jaboatão Tem UBS PET Nós cuidamos aí Dos animais Domésticos E que fazem hoje Parte da família Também Brasileira Com certeza Isso também traz uma melhor qualidade de vida De doenças transmissíveis Como a zoonose Tá aqui O Gilson que é veterinário Sabe a importância Quando você faz políticas públicas Pra essa Olhando pros animais Domésticos E nós começamos a incrementar Modelos diferentes Que nunca eram vistos em Pernambuco Escolas Que contém aparelho Que é a presença facial Se tornou Uma referência Pro Brasil A criança entra na escola Milésimo de segundo É detectado sua presença Se com trinta minutos Você passa nesse local O pai recebe um SMS Dizendo que o filho Não tá na escola A merendeira Sabe a quantidade de alunos Não há desperdício A professora Não passa trinta minutos Fazendo a chamada oral Quer dizer Isso ganha em conteúdo pedagógico A gente tá falando Em sessenta por cento Das escolas de Jaboatão Tem esse equipamento E quando eu falo sessenta por cento Eu falo mais de cem escolas E quer dizer Hoje Jaboatão Conseguiu Numa cidade Que tava ao lado da capital Requalificar e asfaltar Duas mil ruas Numa gestão de cinco anos Pegando dois anos e meio De pandemia Olha Você pode não gostar Do meu sorriso Da minha aparência Da cor da minha camisa Mas você tem que respeitar A gestão que nós fizemos Em Jaboatão Que conseguimos Mudar a história De décadas Daquela cidade Quando você olha E cidades Que tiveram prefeitos Que contribuíram Positivamente E assim se seguiram Com outros prefeitos Que assumiram É uma coisa Agora você Assumir uma cidade O qual Houve Campanhas folclóricas Escândalos Corrupção Má administração E até intervenção E você Quando assumir Você vira Essa chave E hoje O jaboatonense Tem orgulho De dizer que mora em Jaboatão Você vê Que referência De praia Olha o calçadão Na avenida Boa Viagem Vá lá na calçadão Novo trecho de ola Do calçadão De piedade Se tornou Uma referência Pra Pernambuco E muito mais bonito Do que O do Recife Cumprimentar Também O Silvinho Silva Está aqui Na Mata Sul Litoral Sul Nosso correspondente Cumprimentar A todos Da Rádio Farol De Catenda A noventa ponto sete De André Que é vereador Inclusive Está nos acompanhando O Silvinho também Quer interagir E fazer a sua pergunta Posso fazer aí Silvinho O Anderson Está aqui Com o Gilson Na sua escuta Querido Olá O Beres Olá Rede Pernambuco de Rádios Olá O precandado Anderson Ferreira O precandado Gilson Machado A minha pergunta O Beres Vai para o precandado A governador Anderson Ferreira Ele tem adotado Um tom Bastante Forte De críticas Também Aos precandados De oposição A Miguel Coelho A Raquel Lira Ontem Teve uma posição Forte aí Do Deputado Federal André Ferreira Que questionou Marília Raiz Isso se dá Por conta De alguma Estratégia Mudança de estratégia Na campanha Tem a ver Com Com as últimas Pesquisas Ou É O curso Natural Digamos assim Da pré-campanha Um grande abraço A todos Ok Muito obrigado Silvinho Olha Silvinho Silvinho Deixa eu deixar Bem claro Eu tenho Boa relação Com todos Os pré-candidatos Agora eu estou Numa campanha Numa pré-campanha O qual eu tenho Uma postura Diferente Né? De fazer política De falar a verdade Eu quando vejo Eh pré-candidatos Fazendo promessas As que não podem ser Cumpridas Ou fazendo tipo de De abordagens Né? Eu vi a A Marília Por exemplo Você citou aí De fez algum tipo De foi Não sei qual foi a palavra Que ele usou Sobre Miguel e Raquel Não Eu apenas Eu dei uma entrevista Na Na Num gol Né? Que é na Folha de São Paulo E quando fui questionado Sobre a questão Eh de Jaboatão De administrar uma cidade Como aquela Eu falei que era A cidade mais emblemática De se governar em Pernambuco Uma cidade que tem um histórico O qual eu acabei de citar De mais administrações Que não tiveram uma sequência Eu digo Olha Você olha pra Caruaru Você veja que teve prefeitos Como Tonigel Zé Queiroz Que deram sua contribuição Como a Raquel Não é? Você olha pra Petrolina Teve Odacir Teve lá o O Júlio Lossos Que fez o maior Programa de creches Não é? De Pernambuco E depois teve o prefeito Miguel Que teve tanta ajuda também Do governo federal Então eu não tô fazendo crítica Ao contrário Eu tava sendo Apenas mostrando Que essas cidades Tiveram históricos positivos A minha não A minha todo mundo conhece E nós assumimos No pior momento De estar como prefeito A pior recessão do mundo Dois anos e meio De pandemia Durante os cinco anos Que eu governei a cidade E eu consegui Virar a chave Colocar Jaboatão Na rota de crescimento Veja Essas cidades todas Tiveram avanços Mas não tiveram Um modelo de gestão Que teve o reconhecimento Da população Como teve Porque Me reconduziram Eles foram reconduzidos também Mas eu tive o reconhecimento Internacional Dizer assim Tu é um prefeito Um mundo Essa avaliação Não só foi feita no Brasil Foi feita no mundo inteiro Conheceu Eu estive em Dubai Estive em Azerbaijão Recebendo o prêmio Da ONU Por excelência em gestão pública É como se O povo aí fora Os gringos Como se fala No linguajar popular Dissesse assim Quem é esse prefeito Que pegou uma terra arrasada Que tem um histórico trágico E deu Uma contribuição Qual nunca foi vista Aí você pode dizer assim Pra mim Ah, mas você tá se gabando Desse prêmio Não Eu fico realizado Por eu ter transformado A vida das pessoas E lógico É importante Quando você Essa transformação Tem um reconhecimento Também de outros países E de todo o Brasil Então o que eu quis colocar Foi isso Não foi crítica A Miguel Na Raquel Quem assistiu a entrevista Tá vendo aí Agora O episódio do deputado André Ferreira Ele fez um questionamento Pertinente O deputado André Ferreira É o deputado Um dos mais atuantes Em Pernambuco Um deputado Que traz recursos Pros municípios E trouxe recurso Pra Jaboatão E trouxe muito recurso Pra obras de encostas Tanto pra Jaboatão Como pro Recife O que é que ele questionou Ora Ele foi vereador do Recife Ele foi deputado estadual É deputado federal Os recursos são carimbados Pra aquele tipo de De obras E quando você olha Uma pré-candidata Ir pra locais Como que teve Uma tragédia como essa Tentando explorar Isso politicamente O qual Ela foi vereadora Dessa cidade Ela foi candidata Prefeita Há dois anos atrás Dessa cidade E como deputada federal Não mandou nenhum recurso Quer dizer Quando eu falo Em Jaboatão Quando eu falo Na questão do que houve Em Jaboatão Aquele episódio Que foi trágico Não chovia em Jaboatão Que choveu em quarenta e cinco anos A última chuva Numa dimensão Como aquela De quinhentos milímetros Pô Foram Em mil novecentos e setenta e cinco Então o que é que ocorre Só pra eu fechar o raciocínio Eu sei que o seu tempo aqui é rápido O que é que ocorre Nós apresentamos ali em Jaboatão Vinte e cinco milhões Em obras de encostas Durante a minha gestão Nós fizemos uma entrega De dois mil duzentos e vinte e quatro Habitacionais Quer dizer Essas pessoas Estavam em área de risco Eu não posso mudar uma realidade Em cinco anos De décadas Porque quantas pessoas Existem em cima De áreas de risco Sabe quantos pontos De área de risco Tem em Jaboatão Dezesseis mil e quinhentos Sabe quantas pessoas moram Quarenta e sete mil Então se você passar oito anos Construindo habitacionais Você ainda não consegue construir Quarenta e sete mil pessoas Que dá mais de oitenta mil famílias Morando dentro dessas habitacionais Então é conta É matemática Ok Estamos em rede aqui O Diego Lagido Do Pernambuco em pauta Também está aqui Na capital pernambucana Vai fazer a sua pergunta Para a gente já finalizar aqui A nossa entrevista Com o Anderson e com o Gilson Diego Lagido Vamos lá Olá Alberes Olá ouvintes da rede Pernambuco de rádios Gostaria de saudar O ex-prefeito Anderson Ferreira Atual pré-candidato Ao governo de Pernambuco E o ex-ministro Gilson Machado Neto Atual pré-candidato ao Senado O governo federal Socorreu Pernambuco De forma incisiva Após essa calamidade Que atingiu o estado Com as fortes chuvas Que vitimaram mais de 120 pessoas Porém Parece que o governo de Pernambuco Não reconheceu Esse auxílio E muito pelo contrário Ainda criticou A ajuda do governo federal Tendo em vista Que o pré-candidato do PSB Danilo Cabral Ainda afirmou Que Bolsonaro na verdade Estava fazendo um palanque Em cima dessa catástrofe Vocês consideram Que o PSB tem moral Pra criticar o presidente Jair Bolsonaro Tendo em vista que eles não investiram E não atuaram Da maneira correta No socorro A essas pessoas que moravam em habitações Em áreas de risco Olá Diego Vou tentar responder bem curto Bem rapidinho Estamos em redação É o seguinte A gente tem que deixar claro O presidente Bolsonaro Veio a Pernambuco Pra se colocar à disposição Existe sim Um MP Um recurso Que fica lá À disposição Quando há uma tragédia Para os municípios Para os municípios Cadastrarem projetos Já Boatão Várias gestões Não de governo Mas não de município Nem de governo federal Teria que ser obras Que teriam que dar continuidade De vários anos Então nesse momento Não tem aqui Que achar um culpado Tem sim Que cada um Começar a Ver a importância Que isto faz parte sim De uma realidade De um problema histórico E temos que cada um Ter a sua contribuição Tanto o governo de Pernambuco Como o governo do estado Como os municípios Já Boatão Fez esse exercício Cabe Você procurar saber Se o estado fez Se o município A cidade do Recife Fez Ou Olinda Ou Camaragi As cidades afetadas Eu não estou aqui Para culpar A, B, C Eu estou dizendo Que o meu dever de casa Eu fiz Agora o que ocorreu Foi uma tragédia Ok Ô Diego Ô Diego O presidente Bolsonaro Ficou sabendo da tragédia Em tempo real Da madrugada Da sexta para o sábado De cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Eu estava no telefone Com ele Quando ele soube E já ligou Na mesma hora Para o general Paulo Sérgio Ministro da Defesa De sete horas da manhã A marinha estava em peso Resgatando pessoas Que iam morrer afogadas Então a gente sabe Que não faltou Em nenhum momento A omissão Em nenhum momento O presidente Se omitiu de sair Inclusive no mesmo dia Mandou uma equipe De quatro ministros Para cá Com liberação De FGTS Com liberação De recursos Só Jabuatão No mesmo dia Foi contemplado Com dois milhões De 320 mil reais E nenhum momento Isso quis ser politizado Nenhum momento O presidente Ele tem sensibilidade E é por isso Que ele fez questão De estar aqui Veio na segunda-feira Aqui E o governador Não estava Então quem quis Politizar Foi o governador Porque o presidente Fez a função dele De presidente Da república Do Brasil Que é governar Pra todos E do brasileiro Ok Agradecer ao Anderson E ao Gilson Que estiveram aqui Nos nossos estudos Aos amigos aqui Da cidade de Toritama Estarei daqui a pouquinho Aí na capital do Dins Hoje o prefeito Edilson Vai inaugurar uma UBS E autorizar também Obras de sistema De abastecimento de água Aí na vila de São Benedito Um abraço a todos Da capital do Dins E a noite também No teatro municipal De Santa Cruz do Caparibe O pastor André Alencar Gestor da Assembleia De Deus filial Em Santa Cruz do Caparibe Meu pastor estará recebendo O título de cidadão E todos estejam convidados Para estar lá presentes Eu estarei inclusive lá também Um abraço a todos Os irmãos da igreja Que estão nos ouvindo Antes muito obrigado Por ter me ouvido Quero agradecer também Viu ao prefeito Lero Que nos recebeu hoje Ali em Pão de Açúcar Prefeito Taquaritenga do Norte Quero agradecer também A tantos outros O César O vereador César O galego de Tonho Também ao João Eugênio E dizer que estou aqui Muito feliz de saber Que você tem uma audiência Nessa região E não só aqui Em toda a região metropolitana No estado de Pernambuco Pelo jornalismo sério Pela informação Que chega a população Dando o direito A cada um cidadão E também aos políticos De expressarem Seus funcionamentos Meu muito obrigado Estaremos sempre à disposição Ok Gilson Muito obrigado também Viu Gilson Por ter vindo aqui Bater um papo conosco Muito obrigado E conta sempre conosco aqui Estamos nessa caminhada Agradecer a todos Um abraço Amanhã estaremos de volta Recebendo aqui A pré-candidata ao governo De Pernambuco A Raquel Lira Do PSDB Um abraço E até amanhã Você acabou de ouvir O Cidade em Foco Na rede Pernambuco De rádios